Olá amigos, então estou aqui mais dessa vez para explicar para vocês aí como medir as velas, saber se as velas estão boas ou estão ruins. Então vamos lá, em primeiro lugar vou botar na escala X1K, ok galera? A gente mediu, geralmente a vela vai dar uma resistência entre 1K e 15K, ok? E a mesma coisa vocês podem medir se tiver o teste digital, vocês podem medir com ele também, vai dar uma resistência entre 1K e 15K, ok? Sabe que ela está conduzindo, ok? Então vamos lá, aqui ela deu 10K, quase 10K, ok? E esse daqui ela deu 5K, geralmente dá menos, dá até 3K, entendeu? Varia de fabricante de vela. Então, deu aqui, sabemos que ela conduziu, se a gente mede aqui, ela não conduz, aí a gente faz o que? E a agulha fica até aqui assim, você sabe que a vela está alterada, não está conduzindo legal, está com problema, aqui não tem como recuperar a vela, só outra. Aí você bota nessa escala aqui para conferir, de 10K, aí você mediu aqui, se a agulha nem balançar, você pode jogar fora, que não tem como recuperar, ok? Mediu na escala de 10K aqui, ok galera? Botou aqui na ponta, mediu a escala de 10K, ó, e ele nem conduziu, pode jogar a vela fora. Agora vamos lá, e na escala de 10K mesmo, a gente vai medir como? A gente vai medir daqui, ó, da ponta para cá, porque isso daqui está ligado no chassi do carro. Então daqui para cá, ela não pode conduzir de jeito nenhum, mesmo a escala mais sensível, o teste mais sensível que for, ela não pode conduzir, que essa escala mede até o corpo da gente aqui, ó, como vocês podem ver, mas ela não pode conduzir de jeito nenhum, ó, ó. Então, medimos aqui, ela está boa, porque se ela conduzir daqui para cá, ela está com curto aqui dentro, ok galera? Muitas das vezes eu curto aqui dentro, a gente vai limpa, enfia alguma coisa fininha, tira a sujeira, sopra, sopra. Se não tiver alguma coisa molhada aqui, tipo um óleo bem, é, mais líquido, bota na gasolina, bota ela no fogo mesmo, na gasolina e deixa queimar, geralmente resolve o problema também, galera, ok? Então vamos lá. Bom, esse daqui, como vocês podem ver, escala de 10K, mais sensível a escala que tem. Ó, não pode balançar, nem balançar a agulha, ó. Tá ok, ó, nem balança a agulha, ok galera? Ó, vamos ver a outra. Ó, essa daqui, ó, a agulha já balançou, já deu uma resistência ali de 5 megas, mas mesmo uma resistência alta de 5 megas, vai fazer falta da centelha aqui para dar explosão para o teu carro andar legal. Aí o que que acontece? Aí o teu carro vai ratear em algum aspecto, vai sentir que o carro não está andando legal, está rateando, às vezes está falhando, é isso aqui, ó. Bota na ponta aqui, ó. Tá vendo, galera, ó? Ó, só balançou, mas isso aqui tem um jeito, isso aqui não precisa jogar fora não, galera, ó. Ó, chegou aqui, limpou, geralmente fazia isso que eu falei, né? Raspava aqui dentro, soprava e tal, então bota na gasolina, bota para queimar, que a vela fica boa, é fácil. Você pega o teste de novo. Mediu, viu que a agulha nem balançou? Pode botar no carro para rodar, que a vela vai rodar, vai rodar uma vida. Aquele negócio, o carro deu problema nenhuma vela, se você tiver a vela em casa, sabe que está boa? Bota a vela. Galera fala, não, vela tem tantos quilômetros, rodou. Pô, cara, eu já rodei o dobro da quilometragem que esses caras falam com a vela, cara. Isso não tem nada a ver, não. Porque uma vela deu problema, mas outra três velas que está no motor está boa ainda, você vai gastar R$80,00 para comprar umas quatro velas, com três velas boas. Quer dizer, não tem lógica. Tu tem uma vela boa em casa, você bota que, pô, resolveu o problema do teu carro, cara. Você ainda vai rodar uma vida. É que nem cabo distribuidor. Os caras têm que trocar os cabos tudo. Caraca, um cabo dá problema, você está rateando, às vezes o carro está dando uma deficiência ali no cilindro. Cara, você tem um cabo em casa, você troca o cabo, cara. Você vai rodar anos com o mesmo carro, com os mesmos cabos. Ok, galera? Então é isso aí, pessoal. A dica foi essa aí. Espero que tenha ajudado a galera aí. E quem gostou, dá o like aí, se inscreve no canal aí, compartilha aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.